Gente, acabei de levantar, tentei dormir um pouquinho depois do almoço, que minha cabeça tá doendo, não sei se é porque tá muito quente aqui. Tentei dormir um pouquinho, confesso que queria dormir mais, porém, levantei, tenho que fazer meu lanche da tarde, tenho que me preparar minhas coisas pra noite, que hoje o dia tá cheio. Gente, comi minha frutinha da tarde, né, que agora são 3h15 e eu tô aqui no quarto porque meu solar tá carregando, essa noite meu solar não carregou por completo, não sei se é a tomada, se é o carregador, enfim, então tô aqui carregando. E enquanto isso, eu vou editar o vídeo que vai sair nessa semana aqui pro YouTube. Lanchinho da tarde, nada bonito, uma fatia de pão com dois ovos e é isso que eu vou comer, vou deixar esfriar aqui enquanto eu vou arrumar no cabelo. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, se vocês aqui do YouTube já perceberam, mas eu vivo na correria. E aí, eu tava adiantada, super adiantada, só que daí eu resolvi editar vídeo, daí em vez de eu editar um vídeo, eu editei 3 vídeos e narrei já 2, enfim. Aí agora, tô aqui na correria. Aqui, minha nona. Dá oi aqui, nona. A nona tá aparecendo também. Oi! É o vlog do YouTube. A minha nona, pra quem não sabe, ela mora do lado de casa. Aí no vídeo anterior, né, eu mostrei no domingo na casa dos meus avós e a minha nona aqui que mora do ladinho de casa, né, nona? Ela tá a semana inteira aqui com a gente. E ontem foi aniversário do meu pai, né? E aí eu fiz o bolo dele e tal, só que eu não tô comendo açúcar. Daí eu fiz um bolinho de... de banana sem açúcar e ficou muito bom. Eu postei a receita no TikTok pra vocês, depois vocês vão conferir. É banana e cacau 100%. Ficou muito bom. Gente, eu tava falando pra vocês, né, que hoje eu vou fazer um curso de automaquiagem e eu vou levar vocês comigo pra vocês verem. É... eu nunca fiz antes e vai ser a primeira vez. E esse curso é super legal porque a gente paga o valorzinho pra fazer o curso e aí no final a gente leva esse valor em produtos também. Então, às vezes a gente gosta de algum produto que a gente teve contato no curso e aí a gente pode levar pra casa. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou fazer o curso lá na Color Blush. Agora eu vou voltar a trabalhar, né? Vou trabalhar das 5 às 8 e aí só depois eu vou fazer o curso de automaquiagem. Então, bora pra academia, dá aula. Jesus, que calor! Tô suando parada. Tô saindo agora do trabalho. São 8 horas em ponto. Um troco de blusinha sobre o cabelo pra ir pro curso. Gente, cheguei aqui na Color Blush pra gente começar o nosso curso de automaquiagem. Boa noite! Seja bem-vinda! Obrigada! Gente, chegamos aqui então no curso e aí a gente tava só testando a cor da minha base do corretivo e daí agora vamos começar oficialmente. Aqui pra vocês, ela requer alguns produtinhos mais específicos como a blindagem e uma base também que seja mais resistente, tá? E esse passo inicial aí que a gente vai ensinar pra vocês, vocês podem adicionar na sua rotina de skin care. Pra ter uma maquiagem bonita, você tem que ter uma pele bonita e cuidada. Você pode passar tudo, você tem que ter feito isso aí de manhã e à noite. Esse é o Anis, começamos agora. A gente só fez a limpeza e passou o hidratante. Daí, depois eu mostro pra vocês também o resultado da make-pronta. Pra quando a gente ficar de frente, bater uma porta, dá aquele aspecto de rosto mais fit, tá? Vai achar o seu ocho. Legal. Eu vim de toque, tá? Ele tá. Eu já perdi, tá? Eu já perdi, tá? Coloquei a mão de baixo. Tá, eu vou deixar aqui, ó. Um copo de baixo, tá? Aqui. Já começa a... É isso aí, né? Isso. Daí, eu vacunei. Aqui na rua. Tira aqui, você vai sentir a mão de baixo. Tá, mas você vai ter que tirar a mão de baixo no excesso. Você vai ter que tirar de cima e vai ser um pouco mais simples. Tá, mas você vai fazer o seu odo. Liberoso. Tá, então, está? Então, ela vai deixar lá no lugar, tá? Não, eu gosto de um pouco mais rápido, só e demais. Não vai ficar tudo. O que você vai ter é esse mesmo com o meu céu. O meu céu é o meu, tá? Esse 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 é o meu, tá? Encaixa certinho, pode ser embaixo dos óleos, ó. Então, eu vou depositar. Não tenha medo, pode usar bastante de pó, porque isso vai garantir. Então, você vai dar uma espalhagem, tá? Vamos fazer um pouquinho aqui, bem embaixo. A gente pode encaixar bem prontinho aqui na área, que é o pé que não vem de bom. Agora é a parte que vocês se compreendem. Vai ter que ver que a gente vai selar, porque 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 a gente vai selar o contorno. Essa parte de selar é muito importante, porque se a pele não tivesse, sei lá, pra vocês, só não vai ficar com a pele, tá? A parte de selar é de português, óbvio, tá? Seja solta, seja frio, seja de português. Agora que a gente... Vou fazer um pouco muito circular, e eu vou jogando essa sombra na toda a pálpebra, tá? Tá bonita? Você vai se perguntar. Essa é isso, tá? Ele continua a ser na ponta da pálpebra, tá? Aqui mesmo, tá dentro, tá? Ou mesmo que a selar é assim, eu só vou fazer. Até esse meio aqui, onde eu apliquei o pão, tá vendo? Dá pra tomar a divisão aí? Espera. A gente pode tomar a divisão. Eu vi que o primeiro pincel se suja. Eu vou me enriou. Sem essa pedra? Isso, sem essa pedra. Isso, é só a água. Não, só a água. Tá? Você está indo, eu não хочу falar que nem... Olha, enfim. Tá aqui a dobra. Aqui a dobra, ó. Aqui a dobra. Aqui a gente vai de novo. Pode ter resultado mesmo. Ah, mas não é isso aí. Aqui a gente vai me enriou. Ai, nossa. Ah, eu não amo, cara. Olha, porque já fica o outro. Ai, acho que é bom. Eu acho mesmo. É só que você poderia ficar me obreendendo. Eu acho. Essa parte já tem que montar. Faz esse it up. Ai, vai gristar. Ai, vai gris. Tchau, gente. And I play dead, and I stay dead Then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you Gente, finalizamos a make Olha que perfeição A gente ganhou até certificado Aqui da Color Blush Ai, tem que ter a cabeça A gente ganhou até certificado Que a gente participou do curso com carga horária de duas horas Achei muito chique Enfim, gente, olha que perfeita essa maquiagem Tudo, simplesmente tudo Cheguei na minha casa então Já jantei, tava com muita fome E agora é a hora mais triste, gente Tirar essa make lindíssima É claro que tem algumas coisas que eu deveria Poderia estar um pouquinho mais bonito Mas, gente, fui eu que fiz, tá? É claro que eu tava lá Mostrando pra gente como fazia e tal Mas fui eu que fiz E o cantinho dos cílios pra mim É sempre mais difícil Enfim, gente, mas é isso Vou tirar minha make aqui então Depois eu volto E aí E aí E aí E aí E aí Amém.